O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música, só ele vai cantar essa música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música, só ele vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música, só ele vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música, só ele vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música, só ele vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. O Jack fez um sucesso e vai cantar uma música. Eu quero ver aqui, Cris, para saber como é que ele vai. Eu quero ver aqui, Cris, para saber como é que ele vai. Eu quero ver aqui, Cris, para saber como é que ele vai. Eu quero ver aqui, Cris.